Tem algumas informações que no local onde nós estamos indo existe a prática desse ilícito e também tem alguns indivíduos que fazem a segurança do local com armas de fogo. Por que você fez isso comigo? Almoço, não é para ele não! É porque até então nós temos que apurar para ver se realmente aquele ato ali foi consumado. Entendeu? Porque se tiveram 29, nós não é 100, mano. Vai, vai, vai! Para, para, para! Levanta a mão, levanta a mão, vai! Correu, 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 correu! Volta, volta, volta! É tiro, policial! Tiro, tiro! Fica abaixado! Boa noite! Os traficantes estão cada vez mais criativos no quesito esconder as drogas que comercializam em suas bocas de fumo. O malandro que você vai conhecer agora achou que teve uma ideia genial. Vamos conhecer o esconderijo que ele inventou para armazenar o entorpecente. O operação de risco está no ar. É hora de ação. находится na Opa do Planesco. Elsa! Sim, sim, eu pego no pedreiro pra caramba.. Por quê você fez isso o quê? Por quê você fez isso o quê? Por quê você fez isso o quê? Por quê? Por que você fez isso por quê? Por que você fez isso? Para o B Correiro? Por que não fique o seu carro? Por que você fez isso comigo, pelo Amor De Deus? E quem é? Pelo amor de Deus, então fala Pelo amor de Deus Por que você fez isso comigo? Não, moço, não é para ele, não, moço A situação é cá na rede da GCM Supondo que tem um indivíduo Uma prática de traficância Pela rua Andorinha Pequena E para as suas carterias Ele está com a camisa do Grêmio Com shorts, meio amarelado E boné branco Ele, na prática de traficância dele Ele fica do lado da rua Recebendo os possíveis compradores Ele pega o dinheiro E vai no local, retira a droga E entrega para o comprador Do entorpecente Para ele averiguar essa ocorrência As equipes se aproximam Do local da denúncia Olha, ele está lá naquele Naquele lá, não está aquele moleque Não está o golzinho Ele está bem à vontade Ele está sentado, hein? Está sentado Dá o cadente branco aqui Vamos grudar Vamos grudar Vai, vai, vai Levanta 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 Acosta lá, todo mundo Vai Todo mundo apareça Acosta Acosta Você está bem, mano Acosta lá Acosta lá Acosta lá O grupo suspeito Passa pela revista padrão A CIDADE NO BRASIL 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 .com.br Se cadastra e dê a sua opinião O patrulhamento de força tática Ele foi desenvolvido Para apoio Em ocorrências de roubos E furtos A estabelecimentos comerciais Trabalhamos com apoio A viaturas de rádio patrulhamento E hoje na nossa região É um alto índice de roubo E furto de veículos Esse veículo preto Chama a atenção dos policiais E aí Aí desliga o carro e desce Aí levanta a mão atrás do carro Olha a mão na cabeça A dupla passa pela revista padrão Já foi preso no quê? Quando? Em 2010. Em 2010? Ficou preso há quanto tempo? Fiquei dois anos e pouco. Dois anos e pouco? Está devendo alguma coisa para a justiça? O carro é de quem? Documento? Não, não vou falar para você, você não documentou tanto, porque eu perdi já. Não me engano, o carro mulher, mas já quebrou todos os filhos do carro. Tem algum objeto de valor, arma, droga dentro do veículo? O policial vai fazer a vistoria, o senhor acompanha. A numeração do chassi e a documentação do veículo também são checadas. O que pode ser constatado é que o número do motor do veículo não condiz com a placa que está no veículo, porém o número do motor está batendo com uma outra placa de um veículo do mesmo modelo, que é produto de furto há dois anos atrás. Você não tem documento nenhum do veículo? Não? O seu veículo está dando um problema aí no número do motor, está constando um treto, produto de furto, e as etiquetas do veículo estão batendo com o número do motor. Então vocês vão ser conduzidos para o 69DP, a autoridade de plantão lá, ver o que ela vai fazer. Não, mas ele vai estar junto, ele vai ser conduzido. Beleza? Quanto tempo você está com o veículo? Três anos. Três anos? Mas você tem um documento dele para provar? Eu tinha, mas eu perdi o documento. Mas você não tem nem a chave, você liga o carro com uma placa? Não, mas esse carro aí, senhor, é porque eu perdi a chave mesmo, a chave eu perdi, bem louca eu perdi a chave. Eu fui mesmo, fiquei ligando com ele assim porque eu perdi a chave. Então a origem dele, você fala que está com o carro há três anos? Três anos, senhor, que ele monta isso mesmo. Você tem como provar como pagou ou não? Não, porque agora eu não sei, só a minha família mesmo, porque o menino que vendeu para mim, ele morava lá em Guadulhos agora, ele tinha dois carros, um gol, e eu vendeu isso. Boa noite, Lordelo. Durante o patrulhamento tático na Zona Leste de São Paulo, deparamos com dois indivíduos ocupando um veículo, saindo próximo a uma comunidade. Foi feita a abordagem. Durante a busca veicular, foi constatado que o veículo, o motor era produto de furto. Durante a abordagem, o indivíduo não soube explicar a origem do motor. Foi conduzido ao 69DP, onde o delegado autuou o indivíduo no artigo 180, ficando mesmo à disposição da justiça. Vamos ver como a PM de São Paulo da Zona Leste foi recebida por traficantes. É hora de ação. Bota, 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 bota. É tiro, policial. Tiro, tiro. Fica baixado. Joga bem lá, pede apoio. A pressão de agora visa o combate ao tráfico de drogas. Temos algumas informações que no local onde nós estamos indo, existe a prática desse ilícito e também tem alguns indivíduos que fazem a segurança do local com armas de fogo. Então vamos chegar com a maior cautela possível para não sermos surpreendidos e tentar deter os criminosos nessa prática. Os policiais chegam na entrada da comunidade e começam uma incursão. Correu, 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 correu. Correu aqui, correu aqui. Devagar. Cuidado. Bota, bota, bota. É tiro, policial. Tiro, tiro. Fica baixado. Joga alguém lá, pede apoio. Vamos devagar. E aqui a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque por ser interior de comunidade, o marginal não tem compromisso nenhum com o disparo. Nós temos. Cuidado em cima, né? Estava interessante. Limpo. Policial, de onde que vieram esses tiros aí? Isso daí são os indivíduos que fazem a segurança do ponto de tráfico. Sempre fica um indivíduo armado para fazer a segurança. Eles fazem o disparo na nossa direção para que os outros possam correr. Baixa, baixa. Volta, volta, volta. É tiro, policial. Tiro, tiro. Fica baixado. Porra, porra, porra. O outro, você viu o outro? Tem um na mão aqui já, né, policial? Na mão. Desceu mais alguém, não? Vou botar a mão para trás. Vou botar a mão para trás. Vamos ter um disparo e ver se não está armado. Deixa eu cantar, hein? Não, 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 não. É isso que não, doutor. Mostra aí o que está na mão por enquanto. Olha aí, mano. Policial, que droga é essa? Maconha. Maconha. Tijolos. Tijolos de maconha. Nossa. Esse aqui é o famoso lança-pericênio. É muito comum entre o pessoal mais jovem, o consumo dessa droga. É pela quantidade. Eu acho que ele veio abastecer aqui. Pegamos bem na hora que ele estava vindo abastecer. Esse aqui, o pessoal põe até um corante para dar uma coloração diferente. Ele tem os sem cor, mais vermelhos e a maconha. Uma quantidade considerável, né, policial? Realmente uma quantidade considerável, tendo em vista a falta de informação, né? Foi durante o patrulhamento, nós nos deparamos com essa situação e conseguimos lograr isso aí na detenção. Aparentemente, um dos indivíduos foi, se evadiu, um indivíduo detido. Vamos ver se localizamos a arma de fogo. Temos disparos aí contra nós, para tentar fechar a ocorrência com sucesso. Você foi preso do quê? Eu fui preso por causa do celular, só isso. Não devo nada. Você foi preso do que artigo, 157? Deu 157. Qual tempo você ficou preso? Fiquei preso dois anos. Dois anos? Fiquei preso cinco anos e quatro meses. É? Você tirou essa cadeia aonde? Mauá. Mauá? Dois anos por ter mau comportamento? Não. Não era primário? Era primário. É? Dois ladrões tentaram invadir uma casa para realizar o roubo. O plano dos bandidos só não deu certo porque a polícia estava na área. Acorrente de indivíduos suspeitos aí no interior de uma residência. Dois indivíduos do interior da residência e um indivíduo colado de fora. Numeral, numeral. 177. Vai, 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 vai. 175, Marcelo Marroco, 175. 175. Dois indivíduos, um dentro da residência. Próxima rua, próxima rua. E outro na preservação. Essa rua, essa rua, essa rua. Essa rua o quê? É o número. É o numeral, o numeral. Essa rua o quê? Mas é o número. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Para, para, para. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Vai, de porta. Vai, de porta, de porta, de porta, de porta. Vai, de porta. Vai. Vai, abre a perna. Abre a perna. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, fica de joelho. De joelho. Vai, de joelho, cara. Vai. De joelho, vai. De joelho, vai. De joelho, vai. De joelho, de joelho. De joelho. Vai. Vai, abre a perna. Vai, abre a perna. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Estão louco? Vamos para trás. Vamos. O monitoramento da central policial e o deslocamento rápido da viatura permitiram o flagrante e a prisão. Não interessa, a minha mãe tava lá dentro, velho. Não enxame em finado com ninguém, não. Tô passando na rua aqui, ó. Mentira, você saiu daqui de dentro. Você saiu daqui de dentro. Foi ele. Tá preso, tá preso aqui, tá preso já. É melhor você entregar seus parça. Vixe, entregar o quê? O que foi encontrado aí, policial? Uma faca aqui, ó. Os indivíduos estavam utilizando a faca pra fazer o roubo. Na verdade, juntaram com a faca e estavam com a arma, não é isso? O outro tava com a arma, nessa hora que vocês chegaram, com a arma aqui na bomba. Ó o sangue. Policial, pode ter mais de sangue aqui no chão, né? Sim, positivo. É o vestígio de sangue aqui do indivíduo, ele subiu esse integrado aqui, ó, e correu pro outro lado. O que você tava fazendo lá, ó? Passando. Fazendo o quê na frente lá, você tava passando? Na frente da casa do meu filho, tava passando por ali, caminho meu, moro ali do lado, já perto. O rapaz parou, me pediu um cigarro, saiu andando, a viatura pegou e passou e me pariu. Você saiu da casa no momento que a viatura tava chegando? Não, eu pari na frente da casa, me pediu um cigarro e saiu andando. O que você tava dentro da casa? Não tava dentro da casa, tava fora. Tem passagem? Tem. Passou o quê? Assalto. Assalto, puxou quanto tempo? Sim, 5 anos? Assalto, puxou. 5 anos? Você saiu quando? 1 ano. 1 ano? 2 anos. Eu estou recebendo aqui no Operação de Risco os delegados da Cunha e Palumbo da Polícia Civil de São Paulo para falar da prisão de um líder do PCC na capital paulista. Da Cunha, seja bem-vindo à Operação de Risco. Muito obrigado, é uma honra a gente estar aqui e vamos explanar sobre a prisão desse criminoso aí que era líder do Tribunal do Crime. Vai ser muito produtivo, Da Cunha. E quem vai participar desse bate-papo também é o delegado Palumbo, que vai dar a sua opinião sobre essa facção criminosa que ele também sempre combateu em São Paulo. Obrigado, Palumbo, mais uma vez pela sua presença aqui no QG da Operação de Risco. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra. Mais uma vez agradecer o diretor Eduardo Lordello por sempre prestigiar os bons trabalhos policiais. Muito obrigado. Palumbo, olha, antes de começar a entrevista, eu quero falar sobre o Festival de Prêmios aqui da Rede TV. É prêmio que não acaba mais. Todo dia tem chance de ganhar. Ainda hoje, você vai saber quem vai levar para casa um smartphone Moto E6 novinho, aqui na Operação de Risco. E mais tarde, sai uma Smart TV de LED 43 polegadas no Mega Senha. Tem que correr e assinar. Agora e amanhã no Encrenca, tem prêmios incríveis. Smartphone, smartwatch, fone de ouvido Bluetooth e até um TIGO 5X, o SUV dos USUVs. Serinho. Então assine já, que ainda dá tempo de concorrer. RedeTVplus.com.br Delegado Takwe, esse líder do PCC que vocês foram atrás, qual que era a função dele na organização criminosa? Bom, o Jagunço, ele era responsável pelo Tribunal do Crime na Zona Leste. Então os desafetos da facção, ele realizava o julgamento dentro das leis que eles acreditam que sejam certas. E por vezes ele era um criminoso violento que depois de julgar, ele mesmo executava essas vítimas. Lacunha, eles põem quem nesse Tribunal do Crime? Qual o erro que o bandido tem que cometer para ir para o tribunal? E como é que é feita essa execução? Eles acreditam em algumas regras, então eles falam do talarico, que é aquele cara que vai fazer assédio na mulher do outro, o traidor. E dentro dessas regras, eles levam a julgamento, dão uma testemunha para o acusado, dão uma testemunha para a vítima. E o Jagunço era a pessoa, o juiz, que dentro desse debate deles, batia o martelo e decidia se essa pessoa ia morrer ou não. Tá, Cunha. Muita gente comenta o seguinte, que se a pessoa roubar dentro da favela da comunidade, comandada por essa facção, existe uma pena, ali vai ser apenado. Isso é verdade? Qual que é a pena? Verdade absoluta, Lorelo. A pena para isso é morte. Eles entendem como traição à facção. Porque na cabeça deles, eles acham que o poder dentro da favela são eles, e que não é. O poder é o Estado. Mas assim, alguém que pratica um roubo ou um furto vai ser levado para um barraco. É feito um tribunal. É feito um tribunal dentro de um barraco na favela, com três, quatro, cinco criminosos, testemunhos, e aí eles chegam na decisão final. E nesse caso que você colocou, a sentença é a morte. Palombo, o PCC é uma organização criminosa que você sempre combateu. Na sua opinião, como que essa facção criminosa ganhou tanta força assim? Fragilidade da lei penal e processual brasileira, né? É um absurdo esse tribunal do crime. É um absurdo. É um crime, né? O que eles fazem. Mas, de outro modo, vamos ver a lei brasileira. Aqui no Brasil, a gente solta criminoso que matou os pais, apauladas para visitar em dia das mães e dos pais. Então, olha, parece piada, né? Mas não é. Infelizmente, enquanto a gente não tiver uma lei dura, pesada, e que não dê regalia para vagabundo, para criminoso, a gente vai ver esse tipo de situação. Pode ter certeza que todos esses que participam do crime são reincidentes, são criminosos contumados. Palombo, o que eu ia falar? O grande, um dos problemas que se levanta, e realmente é muito sério, e o Brasil ainda não consertou, é a pessoa ter várias passagens pela polícia, ficar preso muito pouco, e esse entra e sai é um estímulo. É, exatamente. É um absurdo isso. A pessoa comete um crime, vamos lá, vamos dar uma chance, beleza. Na segunda, é cadeia. Não tem mais que ter boi, não tem mais que ter benefício. O vagabundo tem que ficar preso, senão ele vai fazer essas barbaridades. E aí a lei brasileira acaba prestigiando esse vagabundo. A gente vê um monte de exemplos aí, um monte. Basta ver na pandemia um monte de vagabundo indo para casa, enquanto o trabalhador está aí sofrendo. Agora, Palombo, o que fazer para estrangular essa organização criminosa, que hoje está espalhada por todo o Brasil? Fortalecer a lei, leis pesadas, leis duras, fortalecer a polícia judiciária, trabalhar com inteligência e mexer no bolso dessas organizações criminosas. E a lei da abuso de autoridade agora? Ela veio para complicar ou veio para ajudar o... para complicar o trabalho da polícia e ajudar isso? Não, não veio. Veio para complicar. Veio para tentar inibir o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria polícia. É mais uma lei absurda que serve para ferrar quem está combatendo o crime. Na minha opinião, eu penso assim. Vou te dizer outra coisa. Um dos maiores absurdos é essa coisa do algemamento. Onde você tem que tomar? Parece que você tem que ter uma cartilha para algemar o suspeito. Exatamente. Sabe o que acontece, Lordeira? Aqui a gente tem muitos especialistas, especialistas, pseudo-especialistas de segurança, que vivem no ar-condicionado, jogaram bolinha de gude no carpete e soltaram pipa no ventilador. Aí acontece isso daí. Eles não conhecem a realidade dos grandes centros, das grandes periferias onde há o crime, onde a pessoa sofre, onde a pessoa vai pegar um ônibus e é assaltada. Não pisou no chão. Não conhecem a periferia do Brasil. Exatamente, é isso daí. Agora, Da Cunha, uma prisão dessa, como é que começou essa investigação? E o que o meu diretor Eduardo comentou comigo é que parece que tinha uma autoridade, uma alta autoridade da polícia marcada para morrer pelo PCC, é isso? Perfeitamente. O Ministério Público de São Paulo, está na mídia isso, interceptou um bilhete em que haviam ordens para a execução de uma alta autoridade da Polícia Civil Paulista por conta da transferência dos líderes da facção para os presídios federais. Ah, então é uma retaliação. Era uma retaliação por conta das transferências. E esse bilhete foi interceptado por um grande trabalho do Ministério Público. A partir daí constava o nome Jagunço do Savoy, que é uma favela da Zona Leste. É na minha área, minha responsabilidade. Comecei a investigar de quem se tratava e descobri que era o matador mais temido ali de toda a região da Zona Leste. Iniciou-se uma investigação. Na primeira vez que cercamos a favela para prendê-lo, ele covardemente pegou uma criança, filho de qualquer pessoa, colocou uma roupa de gari e ele fugiu se fingindo ser gari com uma criança no ombro. Então no primeiro bote ele conseguiu fugir. Conseguiu fugir fingindo ser gari. Sim. Segunda vez fizemos levantamento, conseguimos fechar ele no trânsito. Ele estava com uma mulher grávida e com uma filhinha de cinco anos. Nós enquadramos ele com a arma na frente do vidro, ele não ligou para a vida da mulher, tentou atropelar meus policiais, fugiu, bateu em vários carros e conseguiu entrar para a favela de novo. E na terceira cana deram sorte também porque estava com a equipe de operação de risco do seu lado. É isso, Paulo? A operação de risco deu sorte dessa vez e ele não fugiu. Na terceira foi cana. Na terceira foi cana e mais uma vez ele tentou usar a mulher como escudo para se defender. Ou seja, ele tentou de tudo, mas na terceira foi para o xadrez. Lordelo, eu queria destacar o seguinte, ele é corajoso com uma pessoa amarrada, algemada, com dez bandidos. Sim, sim, a polícia corre. Usa a mulher, usa a mulher para fugir, foge que nem rato. E assim, na terceira vez a gente pode dizer que a casa dele caiu, né? E agora vamos tentar buscar e encontrar os cadáveres, a investigação continua para que ele seja responsabilizado por todos os homicídios que praticou. Tem, é verdade que tem cemitério de corpos desse tribunal do crime do PCC lá na Zona Leste? Nós temos essa informação e a investigação continua nesse sentido, de localizar esse cemitério e acreditamos que seja um cemitério grande. Da Cunha, parabéns pelo seu trabalho. A gente quer você mais vezes aqui no Operação de Risco, porque a gente sabe que você é delegado de rua, é delegado operacional e queremos contar com a sua habilidade e com as prisões que você realiza. Palumbo, você também é sempre um convidado aqui do nosso programa por todo esse trabalho que você vem fazendo pela Polícia Civil e já se tornou aqui um personagem do Operação de Risco. Obrigado. Vamos ver como foi a prisão desse tal Jagunço, o bandido que tinha a função de juiz dentro do PCC. É hora de ação. O helicóptero vai ter decolado, o Ricardo falou, decolou, eu vou calcular 12 minutos. E a gente já está no local. Quando começar a escutar o helicóptero, eu vou dar um positivo. Eu vou falar, invadi, vou dar comando. A gente está tentando capturar um procurado da Justiça. O vulgo dele é Jagunço. E ele foi incumbido pela liderança da facção, Marcola e outros, de praticar um atentado contra o delegado-geral de polícia. O Ministério Público interceptou essa carta, que tinha a obrigação dele de tentar matar o delegado-geral. E a partir daí, nós começamos a investigação nele. Já estamos há quatro meses investigando. Por duas vezes, ele conseguiu fugir da nossa equipe. E agora, depois da segunda fuga, já nesse trabalho incansável aí, localizamos a atual residência dele. E a gente está indo lá agora para fazer um cerco e efetuar essa prisão. As viaturas se aproximam. A gente preferiu entrar agora no amanhecer, no início do crepúsculo matutino náutico. Por quê? Para a gente ter luz plena, porque tem um perfil de fuga. E para não fazer uma besteira, diminuir o risco dele mesmo, no período noturno, a gente está esperando a luz estar plena. Mas já está cercado já. O fundo está cercado, o helicóptero já decolou e a gente está indo cercar a frente simultaneamente. Estamos chegando. Lateral dominado, lá estou. Inglateral? Eu estou bem no corredorzinho, não tem penote pelo corredor do lado. Os cachorro estão latindo, é bom colar a frente aí, cobrir a frente. Cachorro latindo, para. Vamos lá. Aqui, parou, parou, parou. Aqui, parou, parou. Os policiais se posicionam para a invasão. O helicóptero da polícia civil sobrevoa a casa do alvo. Doce, 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 doce. Tch. Fiu, 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 fiu! Senhora, fica tranquila. Oi, tudo bem? Fica tranquila, senhora! Pega o short pra ele lá. Pega o short ali. Vem pra cá, senhor. Tira ela aí, tira ela aí. Vai lá com as filhas! Felicuete, quem que sou eu? Quem que sou eu? Dá a curva, dá a curva! O procurado é imobilizado e não tem tempo de reagir. Qual é a arma? Tem arma aqui? Já falou onde está o tiro? Já falou onde está o B. Tá procurado em que artigo? Tem. Um tráfico e a resistência. Não tem mais resistência ali. Todo em tiro. Vira pra parede e fica de boa. A primeira vez ele fugiu na favela do Savoy. Onde a gente acha que os corpos estão enterrados. Pegou uma roupa de gari. Colocou uma criança. Que eu acho que não era filho dele nem nada. Catou uma criança de alguém na rua. E fugiu no meio da polícia. Procurado. A segunda vez ele pegou a esposa dele. Com a enteada e a esposa dele grávida. Ele fugiu. Colocou a vida delas em risco. Bateu o carro em vários carros. Abandonou elas e saiu correndo. No meio da favela. E agora, pra fechar. A hora que a equipe tática invadiu. Ele puxou a mulher grávida e colocou na frente de novo. Esse aí é o Jagunço. O matador do PCC. Nós temos pelo menos dois policiais militares executados por ele. Um bombeiro. E inimigos da facção. A gente acredita que mais de 50. Daqui a gente está seguindo pro local. Onde é o possível cemitério clandestino. Onde estão enterrados os corpos. Da gestão dele de... Ele é o chefe do Tribunal do Crime da Zona Leste. E a gente vai começar agora um trabalho pra encontrar esses corpos aí. E ele ser responsabilizado pelos 50 homicídios. Quando você era da facção, qual era a sua responsabilidade? Na facção. Você saiu da facção? Eu saiu da facção. Quando você era da facção, qual era a sua responsabilidade? Se chama na geral. Se chama na geral da facção? Isso. Qual a responsabilidade do geral? A responsabilidade do geral é tomar conta da quebrada pra não ter bagunça. Pra evitar que esses pedófilos, safados, estupradores, façam esse tipo de ato com as crianças. E quando vocês fazem o Tribunal do Crime? Esse Tribunal do Crime, ele visa só estuprador e tal ali. Quem que chega no Tribunal do... pra apurar isso, Marial, cara? Se vai viver ou morrer? É só estuprador? Só estuprador, você sabe? É... É... Que nem a área mesmo que eu fecho mesmo. Eu fechava, né? É... É tipo, pra não ter bagunça. Tudo bem. Aí rolou um bochicho lá que o cara que é professor do barraco tal... É... Passou a mão uma menina de 15 anos. Ela leva papo por aço de terra. Lá no barraco, senta pro cara. O cara tem direito de defesa? Claro que sim, tem. Ele pode levar duas testemunhas pra falar que ele não fez, que ele é um cara de bem. E a pessoa que tá acusando que foi vítima, leva a testemunha? É... A pessoa que tá acusando... É... Como é que funciona? Ele leva, tem que levar. Tem que levar, porque até então ele tá acusando a pessoa de um crime grave. É um tribunal. É como se fosse um julgamento. É isso mesmo. Quem que é o cara que bate o martelo no julgamento? Alguém vai... Ou não é um só? São três que decidem. O cara que bate o martelo, isso aí já não vem de nós, né? Mas peraí. Você tratou o cara, parece do prador. Você botou o cara pra sumar as ideias. Aí ficou na cara que o cara fez o estupro. Tá descarado. Aí nós arremessas as ideias. Arremessas as ideias pra cima? Pra cima. E de W2 vem a ordem? Não, não vem de W2. Não chega W2 não, não bate mais. Nos 14 eu acho que já decide. Aí nós manda pra cima. Mas chega nos 14? Não vai mais? Acho que já vai mais. Nossa. Porque querendo ou não é vida, né? Por mais que o safado é um estupador... Mas só com ordem lá de cima? Mas tem que... É, nós vamos apurar. Mas quando você apura, você já manda dizer as vezes fez ou fez? É porque até então nós temos que apurar pra ver se realmente aquele ato ali foi consumado. Entendeu? Porque se tiver noventa e nove, pra nós não é cem mano. Noventa e nove não mais, né? Não é cem, entendeu? Porque se nós tirar uma vida e amanhã depois as ideias voltar, nós pagamos pra nós. Entendeu? Se você errar no julgamento, você que vale? É. Abre aí, abre aí. Entendeu? Se errar, nós pagamos pra nossa vida. Então tá. Quem que vai pro julgamento? Primeiro de tudo... Estupador. Cadê o juro? É o número um. É. Talarico. Talarico. Todos? Muitas vezes nós iremos dar um talarico... Dependendo da... A mina lá deu mole pro cara e o cara foi lá e comeu a mina do... E a mina deu mole? É apurado. Muitas vezes... Muitas vezes, pra você entender... Porque uma coisa é estúpida. Outra coisa é a mina querer casar. Muitas vezes a mina é casada, aí tipo dá mole pro cê, tá ligado? Mas você não conhece o marido dela. Tá, e aí? Safada é ela, mano. Que foi lá da usadia pra você. Agora se você é parceiro do marido dela... Explica pra mim. É, porque tipo assim, né? Tipo... Eu não posso assim, certo? Você é meu parceiro. Certo, mano? Você vai lá e se envolve com a minha mulher. Você também tá me traindo. Certo, mano? Tá lá ligando com a minha mulher que você é meu amigo. Tá. Como é que você tá pegando a minha mulher, mano? Eu não tenho ideia. Morte. Mulher de parceiro morte. Morte. Eu não tenho ideia de fazer você tá em uma balada e trompa minha mulher que você não me conhece. Ela vai lá e dá mole pra você. Com exemplo. Entendeu, mano? Aí depois as ideias chegam em mim. E aí, certo? Não vai chamar você pra trocar as ideias. Beleza. Aí o que vai ser apresentado nas ideias? O que que você vai curar? Eu tava nas ideias. Eu tava na balada, certo? Onde essa menina chegou e falou pra mim que era solteira? Eu sou homem, eu fiquei. Entendeu? E aí é onde eu falo. Não, mas o mano aqui é homem. Ele vai pegar mesmo. O cara tá na balada. Não foi essa menina. A menina tá falando que é solteira. Certo, mano? É coca. Eu vou querer você. Não tem como eu querer nada. Safada é ela. Entendeu, mano? Vai passar batido. Entendeu? E ela tá ligada, mano. Vai tomar um cacete. E aí? Os caras são parceiros. Aí o outro vai dar em cima da menina. Come a menina do cara que é parceiro dele. Ele vai morrer e a menina não... Não. E a menina? Aí os dois. Aí os dois. Derruba a menina também. Aí não tem como cair um só. Porque os dois tá no mesmo erro. Então se eu for matar a menina que me traiu com o meu parceiro... Como é que eu vou ter pulso pra matar o cara? Entendeu, mano? Vai cair os dois. Tromba dois nessa situação. Então se ela não cair, o cara não vai cair. No meu caso aí, eu pedi pra sair. Os caras encaixaram uma fraqueza em mim. Entendeu, mano? Eu já não volto mais. Encaixou uma fraqueza. Pediu pra sair. Pediu pra sair e não tem mais retorno. É fraco pra caminhar junto, hein? Encaixou uma fraqueza. Beleza. Tirando o talarico e estupra duro. O que mais cair no tribunal? Divida de droga, cai. Depende. Divida de droga é de safado. Catou as peças. Foi lá, vendeu. Tirou o dinheiro e botou no bolso. Rateou. Rateou o dinheiro. Rateou. Foi da família. Se a liqueira for do partido, cai. Caio. 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 Mas mesmo que o valor seja baixo? O cara rateou... Muitas vezes não é nenhum valor. É a honra. É a traição. Entendeu? É a traição. Muitas vezes não é nenhum valor. Muitas vezes você entra num BO de 100 mil. Mas em cima você é um sujeito homem. E mostrando lá nas ideias que não foi nada de pilantragem. Já era. Entendeu? Você vai na luta, vai fazer um corre pra pagar, mas vai sair como homem. Agora muitas vezes aí você desfaqueou 10 reais. Desfaqueou 10 reais. Entendeu ali que o bagulho foi em cima de pilantragem. Caixão. Caixão. E roubada. Talarico. Talarico. Estuprador. E pilantragem. Pilantragem de grana. Mais algum assunto, cai. Traição. E aí que aguenta, X9? Pela desculpa. Traição em que linha? Traição é tipo assim. Se a minha menina meter um chifre... Traição é até de amigo. Traição é de confiança. Confiança. É tipo assim. Lembra de um problema. Fecha tudo junto, certo? Aonde nós temos compromisso com a verdade. Entendeu? Certo. Então nós não... Tem mentira pra se prevalecer. Por mais que você tenha errado. Um tipo de mentira. Tenta lembrar de alguma história. É tipo assim. Vamos falar. Nós três fechamos juntos. Certo. Vamos falar assim que nós três aqui é... É responsável pela quebrada. Certo, mano? Então tudo que eu for fazer. Ou você for fazer. Ou ele for fazer. Nós tem que ter um elo de comunicação. Tem que os três tá... Tem que ter sintonia. Entendeu? Tem que ter sintonia. Tem que ter sintonia da hora. Entendeu? Aí de repente você toma uma atitude isolada. Na sua parte. E faz qualquer tipo de situação. E mata no peito. E até mesmo não passa pra nós. As ideias iguais pra você. É traição. Você tá traindo nós. Porque nós é um elo. Beleza. E aí... Derrubou. Derrubou. É pra sumir com o bagulho. Não é pra aparecer o cara mais. É pra dar sumiço. É isso? Porque todo mundo desaparece. Correto. Todo cara que acontece uma situação dessa. A família fica com o BO de... Olha os cachorros. Tá voando. A família fica com o BO de desaparecimento. O homicídio nunca aparece. Os corpos somem. É essa caminhada, né? A diligência agora será pra tentar encontrar o cemitério clandestino. A gente acabou de efetuar agora a prisão do... O vulgo Jagunço. Ele... Era responsável pelo Tribunal do Crime da Zona Leste do PCC. Agora as investigações continuam no sentido de achar os cadáveres e esses possíveis desaparecidos. As buscas vão se concentrar nesse terreno. Aqui é uma favela carente. É uma favela bem humilde. E... Os cadáveres estão enterrados do Matagal lá pro fundo. A ideia agora dessa diligência era a gente passar o dia aqui com o apoio dos cachorros da Polícia Militar e da Guarda Municipal, tentando localizar o cemitério clandestino. Nós temos já as coordenadas geográficas dele e fazer essa diligência com o Jagunço. Mas durante o caminho a gente foi checando a possibilidade e, infelizmente, devido ao Covid, esse momento agora de pandemia, a gente não tem coveiro disponível, não tem nenhuma estrutura funerária pra gente desenterrar agora 50... sei lá quantos cadáveres que a gente pode achar aqui. Então, o Jagunço, ele vai pro sistema penitenciário e assim que passar esse colapso no sistema funerário, ele vai ser requisitado pra diligência e essa mesma diligência vai ser feita na presença dele pra localizar esses homicídios que ele tem que pagar. Música 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 Eu tenho certeza que você não está mais perdendo tempo e já assinou o Rede TV Plus. Agora a sorte pode estar ao seu lado. Vamos ver se é você o ganhador do smartphone Moto E6 de hoje. O Lucas Salles e a Carla Prata já estão a postos, direto do estúdio do Festival de Prêmios. Eu estou torcendo por você. Música Música Boa noite! Boa noite, Carla Prata. Boa noite, Lucas. Como você está linda? Está super elegante hoje, viu? Muito obrigado. Olha só, boa noite, Láudela. É isso aí mesmo, viu? A operação de risco já é um sucesso e não falta a adrenalina, viu? E por falar nisso, está na hora de descobrir quem é o mais novo vencedor sortudo, hein? Do Festival de Prêmios. Mas antes disso, Lucas, vamos ensinar o povo aí de casa a participar? É pra já, Carla Prata. É muito simples você que está assistindo a gente. Faz o seguinte, você quer ser um sortudo, ser premiado com centenas de prêmios? É muito simples. Pega o seu celular, abre a câmera dele e aponta pra esse quadradinho preto e branco aqui no canto da tela. Ou, se você preferir, vá até a internet e coloque www.redetvplus.com.br. Lá você entra, se cadastra e faz a sua assinatura. Uma assinatura que custa menos de 75 centavos por dia. Com isso, você já está concorrendo a centenas de prêmios. Opa, chegou o grande momento. Ó, a voz do além falou pra mim, é agora o sorteio. Sorteio? Então de olho no telão. Vamos lá, Carla. Parabéns, o sortudo assinante do Rede TV Plus, Carla. Mais um sortudo, mais uma pessoa que teve atitude, gente. Foi lá, assinou e olha só, gente. Daqui a pouquinho no Mega Senha, saiu uma Smart TV de LED de 43 polegadas, hein? Haja coração, viu? Beijo, Lordeelo. Beijo, Lordeelo. Tchau, querido. Valeu. Parabéns. Mas se você não foi o ganhador de agora, não perca as esperanças, porque todo dia tem chance de ganhar. E se você não fez a sua assinatura ainda, não perca tempo e faça agora mesmo. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Fica agora com o programa Mega Senha, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Fica agora com o programa Mega Senha, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho.